What's up? O Mike tá melhor, o Mike tá melhor Olha aí irmão, o Mike tá melhor Você é tronche, mas eu não vou fazer trocadilho Você tá ligado, mano, que eu intercalo e mato na parada Porque eles me chamam Luke Cage entrando na frente de bala Só pra defender minha quebrada Você tá ligado, meu mano? Como que eu faço? Você tá ligado que agora eu calculo esse espaço Porque parceiro, hoje de derrota tá propenso, se prepara, cê é bomba, mas não tem o peito de aço Me desculpa, parceiro, se eu te releio, cê tá ligado, mano, que agora eu sou ágil Porque parceiro, hoje na rima até deu dele, porque parceiro não toca, porque a madame aqui é frágil Desculpa, mano, como que eu faço? Cê tá ligado, mano, que agora pra você é the end Porque parceiro, nesse espaço, o look bate em fronte, faz pra você, não tem best friend E aí, fronte? E aí, fronte? Bom, 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 bom E mano, parece que você tem asma, fala até de motoqueiro, fantasma, tá ligado? Contigo eu fico, me chama de caprita que faz crack do corpo Não tava ligado, não tem problema, recupero no improvisado Então parceiro, na moral, de início ao fim, falou que é the end, pois hoje é o fim Então parceiro, na moral, é sem tropeço, todo fim pra mim, vira um novo recomeço Mas aí, parceiro, o negócio é se você tentar, pra nunca deixar a vida te derrubar Pois na sua cabeça eu dou um corte, pode me derrubar que eu levanto, parceiro, duas vezes mais forte Mas aí, por isso é o intrafalho, pois você tá ligado, sua caminhada é o falho Quem gosta da cima do look faz barulho? Quem gosta da cima do front faz barulho? Ô família, de verdade, tá todo mundo ouvindo, as caixinhas são proporcionais a audição pra todo mundo Vocês ouviram as rimas, todo mundo ouviu Vamos participar da votação, vamos participar da batalha, pô Quem gostou da cima do look faz barulho? Ô Quem gostou da cima do front faz barulho? Ô Front Jurados, três, dois, um Front levou pelos gerados 1 a 0, front terminou, começa 4, 9, pô Para aí, meu papão Ô, 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 ô Se tu homem essa cultura, como tem a ditadura, diga ele Não Ele Não Mesma coisa eu digo pra você nesse R.A.V. Porque cê tá ligado, minha rima é pra cumprir, mas eu sei que pra você você quer apreender Pois cê tá ligado, pois é como proceder, que eu te mato na minha jornada Porque cê tá ligado, ninguém me atrapalha nessa improvisada Porque cê tá ligado a mais de cem, saca a penta de treinado Parceiro, mas eu tenho o Kaioken Aumentado mais de dez vezes, por isso não aguenta Então cê tá ligado, sai, mas só se sustenta Então parceiro, na moral, não é sustentado Pois eu provo que dá e pra você sai abalado Porque cê tá ligado, é sem dores Que nem seu short, o seu caixão eu deixo flores O que? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? A batalha não vale, gosta do que? Sangue! Cê tá ligado, eu vou entrar no beat e tô gastando Cê tá ligado, mano, que agora o Luke tá te matando Porque parceiro, hoje tem tropeço Você ia no recomeço, eu tô batendo Só tá começando, prepara No proceder, cê usa o Caio Quem eu te pergunto, Caio, quem é você? Cê entendeu? Como que eu faço? Cê tá ligado, mano? O universo cede, eu tô no espaço Porque parceiro, você é pivete Você é 666, eu sou do universo 777, cê entendeu? Como que eu faço no capricho? Cê tá ligado, mano? Sozinho é muito lixo Porque parceiro, não adianta os trocadilhos Mas troca muito o trocadilho Pra não trocar tiro Vamos lá Barulho para cima Do Frode Luke Galera, curti o Luke Jurados, 3, 2, 1 Terceiro round Mano, que agonia, velho Tá escumindo o round Começa o terceiro round E aí, meu? Passa o mic pra ele, meu? Que esse... Porra, tá muito louco isso aqui hoje, mano Mas é a mão porra, é porra Geral, geral Geral, geral, geral É a mão porra, todo mundo tá ligado Na moral Implico pra vocês que hoje eu mato esse fera Ele tá viajando com a meia na cadeira Pois eu tenho o ensinamento de Xavier A porta do rap eu abro por minha mente Xavier Xavier, minha sua parceira Você não confessa Você detesta Mas na verdade eu faço a festa Com o que resta Que existia aí dentro Porque cê tá ligado O rap é bom e eu já tenho conceito Mas cê tá ligado Sua rima nunca presta Hoje não sou palmeira Mas hoje meu clope a quebrada Virou palestra Cê entendeu Agora que na moral Porque é Xavier Corrida É espiritual Descringo, né meu mano Agora cê quer E bob Vitão turva Tá vermelha Isso é visão Ciclope Cê entendeu Como que eu faço De seu ser Hoje o seu castelo Vira cinza E nem é grey E nem é grey Fico parceiro Nessa ideologia Porque intercalando O seu freestyle É sempre o amor de grey Mas seu rap No seu pingo De anatomia Porque eu não sou fisioterapeuta Cê tá ligado Que isso é muita treta Porque parceiro Ou seu fusão Eu tô ajudando Ajudando os irmãos Na reabilitação Não é fisioterapeuta Porque cê tá ligado Sua rima é muito feia Então parceiro Na moral Vou te explicar Vai precisar De um fisioterapeuta Porque eu vou bater Pode passar Realmente Essa proposta É fisioterapeuta Só sua fratura Que é exposta Sem visão O que eu faço Cê tá ligado Mano O bicho é louco E hoje Que eu Vim te mato Na moral Mas isso não adianta Eu tenho fratura Esforço E já bem Que trabalho Com a garganta Vai sair parceiro Ninguém vai me calar Porque cê sabe Você só sabe E é da palavra Realmente Não tem ideia Cê trabalha Com a garganta Se fudeu Que hoje Eu arranco Sua traqueia Quem não tem O que eu faço Já passei Mas tem mais um Belo Hoje pra você Não tem Bola Cê já Bavalha Vamos lá família Barulho para cima Do fronte Luke 3, 2, 1 Luke próxima fase E aí